Não faltou desempenho, o time correu, lutou bastante até o final, mas infelizmente a bola mais uma vez não entrou. Mas é levantar a cabeça, trabalhar firme e forte para a gente poder conquistar uma vitória que vai ser bastante importante para a gente. É o normal dele, ele cobra bastante da gente, principalmente o desempenho, a sua vontade, ele cobra bastante, mas ele apoiou a gente, deu bastante força, a gente vai voltar a trabalhar essa semana firme e forte, que se Deus quiser a gente vai buscar a vitória lá contra o Guaraní. O professor Diniz, ele vem trabalhando bastante com a gente, conversa bastante com a gente sobre isso, mas o resto agora é trabalhar, a gente tem que levantar a cabeça, tem muitos jogos pela frente, e a gente tem que jogar e ganhar, isso que importa. A gente é acostumado mais com o campo de lana, mas é o que a gente tem, a gente tem que pôr na cabeça que o que a gente tem é isso, então a gente tem que trabalhar e vencer todos esses jogos aí. A gente teve algumas chances claras de gol, a bola não entrou, o lance do erro do arbitragem foi capital, ajudou a definir o estado do jogo, bola muito fácil de ser marcada, na minha frente, na do Bandeira, o cara levou a bola com a mão claramente, acho que ele achou que não ia dar nada, acabou resultando no gol. E aí tem um erro nosso coletivo, que parou para ir esperando que já dar a falta, mas não deu, acabamos tomando o gol. Mas, de maneira geral, hoje a equipe estreou no campeonato, a performance da equipe em alguns momentos foi muito boa, não é fácil jogar num campo com o estado que está o campo, um time que toca a bola, contra 10 ou 11 jogadores praticamente dentro da área adversária, e mesmo assim a gente conseguiu criar algumas oportunidades. No primeiro tempo, quando a gente fez o gol, a gente já tinha tido duas ou três chances claras para marcar, a gente fez o gol e logo em seguida teve o erro do arbitragem, que como um novo empate, se nós conseguíssemos virar com o resultado de 1 a 0, muito provavelmente o jogo teria sido muito mais fácil. Eles teriam que marcar alto, ia ter que sair de trás e a gente ia ter mais espaço para jogar. Mas, de maneira geral, a equipe hoje evoluiu, eu considero que hoje ela estreou na competição. A gente tem algumas coisas para melhorar, a gente vai melhorar para o próximo jogo, não é desesperar agora, talvez se a bola do Ítalo tivesse entrado, a do Carlos Magno, ou uma outra e nós tivéssemos ganho o jogo, ia estar aquela sessão de alívio e a gente ia acabar fazendo uma leitura errada do jogo. Não é porque empatou que está tudo ruim nesse jogo, a gente tem bastante coisa que a gente melhorou, melhorar mais e procurar vencer. Não adianta agora deixar de fazer o que foi certo nesse jogo, achando que vai ganhar o próximo jogo, não adianta achar, ver fantasma onde não tem. A gente vai melhorar ainda mais, tem alguns reforços chegando para nos ajudar, e a tendência é que o time cresça e consiga, não sei quando ainda, mas a gente não dá para afirmar que vai ganhar o próximo jogo, a gente espera, vai fazer de tudo para vencer a próxima partida. Na realidade, hoje o time que está jogando é muito próximo, tinham 10 jogadores que terminaram o Campeonato Político como titulares. Teve alguma queda de produção de alguns jogadores que a gente não esperava, e isso aí que tem, alguns deles melhoraram nesse jogo já, a maioria dos jogadores hoje já voltaram a jogar bem, mas alguns jogadores ainda não entraram na competição. Então, o principal defeito do time foi essa queda de produtividade de alguns jogadores, mas, como eu disse, já teve uma melhora de alguns jogadores, no caso do André Castro já jogou muito bem, o Velika jogou muito bem, o Marquinho jogou bem, além de fazer o gol. Então, assim, os jogadores estão voltando e o time está ficando mais forte novamente. Isso é um trabalho diário, não existe receita para isso? É um trabalho psíquico de ficar, de colocar o tempo todo para os jogadores que mudou a competição, que o futebol é muito dinâmico, porque o que foi feito no Campeonato Paulista é totalmente insuficiente, só que a gente vai fazer agora na Série C outro campeonato, e a gente presentificar a vida. Está aqui hoje, é o melhor campeonato, a gente pode disputar a Série C pelo Guaratinguetá. E isso está voltando aos poucos. Hoje já foi bem melhor do que foi nos últimos três jogos. Então, agora a gente procura melhorar do que foi hoje, e contra o Guarani a gente tentar fazer o nosso melhor para ter um resultado positivo. O que dificulta? É claro que dificulta. Hoje, por enquanto, é quase um campo neutro para a gente jogar aqui em Guarati. E o campo não tem condições boas para o jogo. Um campo muito irregular, muito irregular. O campo parece que está um pouco melhor, mas eu não sei como é que está, mas está muito irregular. E para um time que se caracteriza pelo toque de bola, é claro que o campo não oferece as menores condições. Se nós treinássemos no campo diariamente, como a gente treina lá em Osasco, o campo também não é bom, já minimizaria esse efeito. Mas hoje, todavia, já foi melhor do que foi contra o Caxias. Os jogadores sentiram menos o efeito do campo, mas o campo não oferece boas condições para o jogo. Isso é um fator. E o outro é que você não está familiarizado com o campo. A gente tem um pouco de estranhamento ainda para fazer a conexão com o torcedor. E o torcedor só vai abraçar o time, todo mundo sabe, quando vê os resultados positivos. Por enquanto, ele está olhando o time com desconfiança, isso é normal. O que tem menos culpa é a torcida. A gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível às condições do campo, enfrentar, superar essas dificuldades iniciais e começar a vencer no campeão. Então, a logística, eu não sei se isso é possível, porque aqui não tem acomodação para os jogadores. Para você trazer os jogadores para cá e custear a hotelaria, provavelmente financeiramente, fique inviável. Se fosse possível, a gente já teria treinado aqui a semana inteira, estaria todo mundo aqui. Mas foi uma coisa feita, todo mundo sabe muito, assim, em cima da hora. Então, a logística, ela ficou muito complicada. Então, a gente está fazendo o melhor possível. O que o torcedor pode ficar, assim, tranquilo, é que trabalho aqui é o que mais tem. É muito trabalho. Trabalho, cobrança. Esses jogadores que trabalham comigo, vocês devem ter alguns amigos da imprensa e lá de São Paulo, se perguntar. A gente trabalha incessantemente, trabalha muito. Então, isso não está faltando. A gente quer, de fato, honrar as flores do Guará e ter uma boa relação com a cidade. Então, a gente está fazendo o melhor possível e a tendência é que o cenário comece a mudar em breve. Então, essa semana a gente vai treinar lá, provavelmente, e viaja em Americana para jogar contra o Guarani. O Rafinha é um jogador que tem um poder de desequilíbrio grande, um jogador bastante talentoso, mas ele tem que saber a hora de tocar e a hora de fazer a jogada individual. Ele fez uma boa partida hoje, podia ser melhor. Em alguns momentos, ele ainda está pecando pelo excesso de individualismo e até o fato do time gerar uma ansiedade pelo fato do time não estar conseguindo fazer os gols. Ele tem a personalidade que ele resolve, às vezes, sozinho, que tem um lado positivo disso e o lado positivo é que é um jogador que quer o tempo todo competir e resolver o jogo. E o lado negativo é que, muitas vezes, ele excede na maneira como ele prende a bola e prejudica o andamento da dinâmica do jogo. O Guarani é nosso!